Pessoal, a Bárbara do canal Te Atualizei no YouTube, ela ganhou um selo azul de verificado no Twitter e a esquerda perdeu a cabeça em cima disso. Vamos entender essa história, mas principalmente vamos entender por que esse pessoal ficou tão desesperado com um punhado de pixel azul do lado do nome dela, né? Essa notícia foi sugerida por jornal Ancaps, açúcar azulado e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Bárbara, essa mulher aqui, ela é uma dona de casa de Belo Horizonte e que começou um canal, se não me engano, em 2017, 2018, em algum lugar assim, fez muito sucesso. Ela fala de forma muito ampla, ela fala de forma muito aberta e como eu expliquei pra vocês, na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas preferem ouvir notícias de pessoas que pensam como ela e por conta disso o canal dela cresceu muito no YouTube, justamente porque ela fala pra um público que se identifica muito com ela. Eu volto e meia assisto os vídeos dela, gosto muito do conteúdo dela e, enfim, tanto que o canal dela no YouTube cresceu demais, ela tem mais de um milhão de seguidores por lá e no Twitter também ela tem 730 mil seguidores, o que é uma marca considerável no Twitter, né? Pois bem, então ela pediu essa solicitação, ela fez essa solicitação ao Twitter para verificar a conta dela. Como é que é esse negócio de verificação de conta? É uma coisa que não tem nada a ver, se você for aqui no seu, em settings e privacy, for lá na sua conta e coisa e tal, tem um processo lá pra você pedir a verificação, né? Tem um monte de informações que você tem que mandar pra eles e se você for uma pessoa relevante, eles deixam isso claro, essa marquinha aqui ela serve pra duas coisas, ela serve primeiro pra garantir que essa daqui é a Tiatualizei mesmo, é a Bárbara do Tiatualizei, não é ninguém querendo se passar por ela, isso é um dos fatores, mas também que é uma pessoa relevante na área, ou seja, em última análise tem muitos tweets, tem muitos seguidores, ela tweeta com frequência, os tweets dela tipicamente tem muita relevância, então ela é uma pessoa importante dentro da estrutura do Twitter, né? Enfim, ela aplicou, fez o processo lá, mandou as informações e ganhou a estrelinha azul lá do Twitter, a marquinha azul, né? Veja, isso aqui não muda nada em termos de alcance das publicações dela, não muda nada em termos de quantos seguidores ela ganha, continua a mesma coisa, a única coisa é que agora quando as pessoas olham o nome dela, sabem que essa daqui é a conta dela mesmo, se outra pessoa tentar fazer uma conta com o mesmo nome, não vai conseguir, porque não vai ter a marquinha de verificado do lado, né? Enfim, não deveria ser nada demais, é um negócio que, beleza, tá lendo as regras do Twitter, o Twitter foi lá e deu o selinho pra ela. Rapaz, o pessoal da esquerda ficou desesperado, ficou desesperado, um monte de gente criticando e falando que é absurdo o Twitter dar um selo de verificado pra uma blogueira bolsonarista e não sei o que lá, como se fosse um subtipo de pessoa, né? Como se fosse outra raça de pessoa que não se mistura com ela e coisa e tal. Enfim, a esquerda fez um negócio assim, fez uma lambança com esse troço que expôs o desespero deles. Olha só, esse cara aqui aparentemente é jornalista da Globo News, eu não sei porque eu não assisto Globo News há 200 mil anos, então não faço ideia de se ele é mesmo, mas parece que ele, quando ela foi, quando ela ganhou o selinho, né? Ele virou aqui, ó, essa negacionista vem me atacando há meses, não sei o que lá, sendo que ela, na verdade, só publicou um tweet que ele falava alguma coisa e ela foi lá e criticou um tweet dele sobre a ajuda da Argentina na Bahia, que aí ela falou, não, olha só, é 10 pessoas que a Argentina mandou pra Bahia, pô, para com isso, né? Então, segundo ele, ela criticar algo que ele tenha dito é atacar ele, né? Olha a cabeça desse pessoal, você não pode criticar o jornalista, você critica o jornalista, você tá atacando o jornalista, né? E aí depois ela respondeu e coisa e tal, e aí ele falou aqui, ó, essa negacionista está na mira da justiça há dois anos e o Twitter nunca reduziu o alcance da sua conta, ou seja, na visão dele, tem que punir alguém mesmo antes de um processo, devido ao processo legal. Se a pessoa tá sendo investigada pela polícia, ela já merece punição, né? Mas calma aí, vamos entender isso daqui, porque no final eu quero chegar no ponto importante dessa história toda aqui. Ah, não podemos começar 2022 com o Twitter ajudando o negocio, o cara ficou desesperado, o cara não, não aceitou, que absurdo isso. E ainda virou pra ele e falou, olha só, eu não perderia meu tempo lhe atacando, o que ele tá fazendo não é atacar, né? Ou seja, ela criticar alguma coisa que ele disse é atacar, ele falando essas coisas pra ela não é atacar, né? Beleza, tranquilo. Na minha visão do mundo, vocês sabem, né? Palavras nunca machucam, nenhuma dos dois casos é ataque. Você pode falar sempre o que você quiser, o que eu tô criticando aqui é o duplo padrão. Pra um lado ele acha que é ataque, pra outro lado ele não acha que é, né? Então, ele fala aqui, ó, vou te fazer um favor e te dar um conselho, é melhor você tentar se eleger, porque dessa forma você vai conseguir escapar do acerto de contas com a justiça, pelas mentiras que você espalha na rede. Aqui, de novo, cai naquele mesmo problema que eu já falei. Não, se eleger nesse caso dela nem ajudaria, não tem nem lógica isso, porque aí ela teria foro privilegiado no STF, né? E o STF, meu amigo, é quem mais tá perseguindo o pessoal. Ela tem mais chance com a primeira instância do que com o STF, no final das contas. Então, não faz nem sentido isso daqui, mas principalmente é uma ameaça pra ela, né? Ele tá dizendo que... ele tá ameaçando ela, né? Mas beleza, não tem nada não. Vamos continuar aqui, porque o próprio Twitter se respondeu, falando que a abordagem vai muito além de manter ou retirar conteúdos e contas do ar. Claro, o Twitter tem um desafio de não arbitrar a verdade e dar às pessoas que usam o serviço o poder de expor, contrapor e discutir perspectivas. Ou seja, o que tá correto é isso daí. É o que eles deveriam fazer. Eu acho que eles não fazem isso não, tá? Eu acho que eles tiram pessoas de forma meio aleatória, de forma muito perigosa. Mas eles deveriam fazer exatamente isso. Deixar as pessoas discutir. Por que que eles estão fazendo isso agora? Estão todos cheios de dedos pra tirar o selo azul dela? Porque o fato é o seguinte, meu amigo. O Twitter é uma empresa particular, ele tem que viver de lucro. E no final das contas, eles estão vendo, eles estão percebendo o que acontece. Quando eles cortam essas grandes contas da direita, o alcance deles diminui como um todo. E o pessoal tá se agrupando no Getter. Eles sabem que se eles começarem a cortar essas grandes contas, como a da Bárbara, por exemplo, como de outras pessoas, por exemplo, o pessoal vai cada vez mais pro Getter. Eu falei sobre um estudo sobre fake news e redes sociais e coisa e tal. Lá no Visão Libertária, alguns dias atrás, sobre como as pessoas têm visões diferentes sobre a mesma coisa. E que uma das conclusões daquele estudo é justamente que as ferramentas de rede social deveriam tomar o cuidado de verificar e promover contas de todos os lados da discussão. Ou arrisca-se chegar na situação pior, que vai ser o quê? Todo mundo de esquerda no Twitter, todo mundo de direita no Getter ou em algum outro desses aplicativos. É uma possibilidade, é um risco que se corre disso daí, e aí você perde ainda mais o controle sobre a informação. O ideal pra diminuir esse abismo, essa separação, é justamente você tratar de forma igual as pessoas de todos os lados do espectro político. Mas enfim, isso aqui é só uma observação sobre o Twitter, mas não parou aí. O MPF abriu um processo contra o Twitter. Olha só o que o cara perguntou lá, o procurador Yuri Correia da Luz. Antes de falar o que ele pediu, é só explicar pra vocês. O MPF é um órgão, mas é assim, cada procurador tem independência. Ele tem a chamada de independência funcional. Ele pode acusar qualquer pessoa, ele pode começar qualquer processo. Essa decisão do MPF não foi uma decisão do MPF, foi uma decisão do procurador Yuri Correia da Luz. Ele foi lá e pediu essas informações. Ele pode pedir essa informação? Pode. Ele tem o direito, lá como procurador, ele pode perseguir qualquer pessoa no Brasil. A ideia da independência funcional é justamente porque o procurador tem que acusar as pessoas. E se ele for acusar uma pessoa poderosa, ele tem que ter independência pra fazer isso. Essa é a ideia, né? Na prática, o que acaba acontecendo é muita militância, né? Enfim, ela pediu que o Twitter preste informações detalhadas sobre a disponibilização de denúncias de conteúdos. E aí o pessoal tava falando que lá nos Estados Unidos tem uma função pra você denunciar medidas contra a Covid. E aí também se estão sendo adotadas providências pra que tal funcionalidade de denúncia seja disponibilizada também a usuários brasileiros. Cara, o Twitter nessa coisa aqui, ele explicou como é que faz pra denunciar. Tem lá como denunciar, tem explicando tudo aqui. Enfim, quais os critérios definidos pelos responsáveis pra conferir verificação aos usuários? Perguntou como pode dar selinha azul pra pessoa, que absurdo é esse, né? Bom, o Twitter vai responder isso daqui, certamente. Eles têm uma equipe jurídica lá pra fazer isso. Não vai dar nada nisso daqui, ou seja, o máximo que o cara pode fazer é isso daí. Fora disso, não tem o que ele fazer. É um absurdo ele meramente tá fazendo esse tipo de pedido. Agora, vamos entender uma coisa que eu acho que tá faltando nessa discussão toda, que é qual a relevância de se fazer tanto ouê, tanta coisa, tanta oposição, quando... A gente tá falando disso aqui, é um conjunto de pixel azul do lado do lado da pessoa, não muda nada de nada com nada. E aí eu explico pra vocês qual é o problema. É aquele negócio, os jornalistas brasileiros estão se sentindo simplesmente abandonados. A população abandonou a mídia tradicional, ninguém mais presta atenção nesse pessoal. Então, eles sentem que a última coisa que sobrou de nobreza pra ele, de propósito na profissão, é uma porcaria de uma meia dúzia de pixel azul do lado do nome dele. Isso aí é o símbolo de nobreza. Não, eu sou um jornalista capacitado, não sei o que lá, eu não posso me misturar com a plebe, com a gentalha do Twitter e coisa e tal. Eu tenho que ter minha opinião respeitada, porque eu tenho uma porcaria de uma bolinha azul do lado do meu nome, né? Aquele negócio, olha o nível que chegou a imprensa nacional, olha o nível que chegou o pessoal. Vocês pararam pra reparar que toda essa movimentação toda é por causa de uma mulher, que é uma dona de casa, que começou a falar no YouTube pras outras pessoas e de repente os principais jornalistas do país, o Ministério Público Federal e não sei mais quem tá exigindo explicação por que botaram um símbolozinho azul do lado dela. É o que eu falo pra vocês, esse pessoal tá desesperado. Não confundam essa agressividade toda do povo com poder de fato, com realmente estarem empoderados. Não, isso é símbolo de desespero deles. É uma triste decadência, a verdade é essa, uma decadência muito triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.